e fala pessoal bem vindo ao canal como é de renda extra foi oi velton vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como trocar a pilha desses relógios analógicos de aço eu vou usar como exemplo esse atlantis gold aqui ó é fundo de rosca tá então tem as ferramentas que eu vou mostrar para vocês que precisa né e vou estar ensinando como fazer para trocar a pilha dele a pilha dele na área que usa g1 que é só ponteiro né só analógico então não tem ponteiro não tem pilha de digital nele esse modelinho aqui é eu percebi que acabou a pilha tá é é raro acontecer tá desses modelos atlantis a pilha dura muito tempo só que às vezes acontece ficar muito tempo no estoque do do fornecedor né e para a pandemia demora para vender citar alguns meses também aqui quando tô anunciando por enquanto cada pandemia então aconteceu de acabar aí mas geralmente as pilhas duram muito tempo mas pode acontecer alguns casos então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês eu ia só trocar mas eu pensei eu vou fazer um vídeo já já ensina o pessoal lá que se caso acontecer com eles também já fico ciente de como fazer de vez quando vai dar uma desfocada que eu tenho que mexer bastante para lá e para cá né mas eu vou procurar deixar o melhor possível aqui deixa eu até ver se eu ligar a lanterna aqui do você fica melhor a lanterna do celular que pode ser que fique mais claro vai dar uns brilhos vai ficar vai ficar mais nítido para vocês verem tá então primeira coisa eu vou usar a pilha que eu comprei na shopee que eu mostrei para vocês de atrás da maximedia né eu vou colocar uma pilha dessa até tirei uma aqui já na na realidade ó tem uma que já é da mesma é daqui ó beleza talvez essa pilha aqui eu vou deixar aqui do ladinho ela as ferramentas que eu vou utilizar vai ser mais essas daqui uma pinça né essa chavinha aqui e essa pecinha aqui que eu não lembro o nome dela que é de rosquear a tampa tá aqui é o seguinte aqui tem a pulseira com a pulseira dá um pouco trabalho tá vendo o que eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer eu vou eu vou abrir a pulseira tá para facilitar para mim eu vou abrir a pulseira que um gominho dela deixa eu ver se eu abro só o gominho abro ela aqui eu vou abrir aqui fica mais fácil tá então isso aqui é um isso aqui é aquele fecho antigo ainda que vocês verem é não é aquele de apertar aqui na lateral então aquele tem que puxar aquele relógio mais antigo é de puxar aqui de vez em quando dá um medo de puxar aqui e rebentar mas mas é assim que funciona o fecho desse relógio deixa eu abrir aqui agora eu vou reduzir então eu vou usar a minha minha ferramenta aqui para para abrir né para abrir a pulseira aqui deixa eu tirar aqui deixa eu verificar qual que eu vou tirar aqui e daqui e tem uma aqui ó vamos tirar daqui mesmo e só ver qual que é o lado o lado para tirar é para cá então é assim ó tem uma flechinha ali ó tá vendo ali ó consegue ter uma flechinha ali ó não sei se vão conseguir focar aqui a flechinha deixa eu tentar focar a flechinha lá até a flechinha tá vendo então vocês vão tirar no sentido da flechinha tá tirar no sentido da flechinha e deixa eu só ajeitar aqui é meio trabalhoso assim trocar a bateria com a pulseira é meio trabalhoso por causa disso então é melhor você tirar aqui um abrir ela né abrir a pulseira para ficar mais prático e eu vou tentar filmar o melhor possível vocês aqui pode ser que algumas coisas fiquem desfocadas tá pessoal isso aí não tem como não deixar aqui que eu tô prestando atenção ali no relógio às vezes eu não olho aqui para ver se tá pegando certo aqui em cima da tem que pegar bem em cima da do pininho tá ó para o pininho e você vê que tá você vê que tá apertando não tá acontecendo nada daí você fica esperto ó deixa eu ver se consigo mostrar o pininho já saiu ali ó do outro lado vocês conseguem ver aqui ó o pininho já saiu ali do outro lado tá deixa eu só tirar aqui ó ó lá o pininho ali ó tá vendo aqui ó do lado de cá beleza então foi fácil ver que é bem facinho isso aqui de tirar encaixou ali no local certo né deixa eu ver se eu consigo tirar com a mão mesmo eu vou ter que puxar com com alicate aqui eu acho que eu vou ter que puxar com alicate a mão não vou conseguir não deixa eu pausar aqui pegar o alicate esse vídeo fica bem demorado tá pessoal não tem como fazer mais devagar porque ensinar tudo que tem que fazer aqui não tem como resumir tá talvez depois eu corte algumas partes que não interessar muito mas eu tenho que deixar aqui tudo que é importante para vocês seguirem certinho né eu tenho uma ferramenta improvisada não tenho todas as ferramentas de relógio ainda tirei aqui abriu ó depois depois só fechar de novo na mesma posição e no caso no caso esse daqui não tenho até aí também ali e tá depois eu vejo ali a posição mas geralmente eu vou ver se é na mesma posição da flechinha de novo ao contrário agora e aqui agora que eu vou fazer agora eu vou usar essa ferramenta aqui ó para tirar a tampa primeiro lugar está em dúvida certo de pressão ou tampa de rosca quando é de pressão você vai olhar em volta dela vai ter uma pequena abertura assim ó na lateral aqui ó vai ter uma pequena deixa eu ver se fica mais focada assim sem a lanterna vamos tentar fazer o melhor possível aqui para vocês que às vezes a lanterna atrapalha ó tá vendo aqui ó às vezes você olha na lateral tem uma abertura assim na lateral aqui e daí é tampa 10 no caso significa que a tampa de pressão daí você vai engatar isso aqui embaixo bem não tem um buraquinho vai levantar agora não tem esse daqui então ou seja ela é de rosca né tem alguns relógios que mesmo sem depressão lá tem essas coisinhas aqui ó mas ela é de rosca ela é de pressão essa aqui no caso de rosca então o que eu vou ter que fazer eu vou encaixar essa ferramenta essa ferramenta ela nivela aqui ó ó pra barra pra fora pra dentro conforme o tamanho do relógio tá então deixou eu nivelar aqui para poder só rasqueada aí vai ficar bem certinho até para não riscar o relógio né agora eu vou fazer sentido coloque a sentido esquerda tá deixa eu fechar um pouco mais aqui para encaixar bem certinho senão não vai dar certo deixa eu ver se eu tô fazendo errado aí aqui ó mais um pouquinho até encaixar meio chatinho tá pessoal esse aqui é normal tá tá meio saindo vídeo aqui ó agora eu vou eu vou segurar o relógio com cuidado para poder passar aqui encaixar bem nas nas duas laterais aqui e rosquear tá vendo ó sentido 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 é anti horário né que a gente fala né olha só da direita para a esquerda você tá vendo eu acredito que todos eles são assim tá eu acho que não sei se tem relógio que é o contrário não acredito eu que seja tudo nesse sentido você conseguiu regular a ferramenta ali para encaixar ali ele vai de boa agora já tá fácil já vai até fácil tirar já viu ó deixa do ladinho ali ela regulada para depois eu fechar de novo aqui tá a tampa dela né eu tirei aqui a tampa agora a pilha tá aqui ó tá embaixo dessa pecinha branca então eu tenho que tirar essa pecinha branca tá é só eu ainda tá com cuidado aqui na lateral dela e cuidado com o maquinário tá segura o maquinário para o maquinário não subir só nessa só essa pecinha branca aqui ó você vai você vai descoche desgrudando ela aqui para subir ó vai devagar que ela vai desencaixando o maquinário não faz nada com pressa para não fazer coisa errada e não estraga o relógio tá tirei ali ficou só o maquinário tá detalhe importante maquinário da Atlantis vocês conseguem ver aqui ó deixa eu esqueci de focar para vocês lá Japão tá vendo ó uma terra no Japão dos melhores maquinários ó se não for o melhor um dos melhores tá maquinário do Atlantis japonês show de bola agora vamos tirar aqui essa essa pilinha aqui deixa eu achar melhor posição que sempre como eu falo vocês sempre faz coisa com cuidado não tem a pressa tá que a pressa inimiga da perfeição aqui você faz coisa errada estraga o relógio aí é pior tá e vamos colocar a pilha aqui agora a pilha G1 lembrança tem dois tipos tem uma maiorzinha uma menor tem que ser a maior que é o que eu testei o tamanho aqui que é o 377 eu já fiz vídeo dela aqui para vocês é a 377 LR626 tá mas eu já tenho vídeo no canal aqui que eu deixo um box dela vou deixar o link dela também para a gente interesse essa aqui é uma marca que eu estou testando tá geralmente a Panasonic a Maxima vou estar testando essa Maxi Mítica um pouco mais em conta né quem sabe ela é boa também deixa eu só dar uma olhada se está funcionando tá eu já vi que o ponteiro tá rodando ali então beleza show de bola primeira etapa que ela trocar a pilha deixa a pilha velha para lá para não misturar agora colocar aqui de novo com cuidado tá ele tem um caixa certinho ali se colocar meio errado ele não vai encaixar então você tem que colocar aqui eu fico olhando pela tela do celular ver se tá fazendo legal o vídeo para vocês que eu tenho que ficar olhando aqui no 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 eu tenho que ficar olhando aqui no maquinário para poder encaixar certo aqui senão ela não vai senão não encaixa tá você não conseguir você não colocar certinho ali na é é coisas bem pequenininhas mas o encaixe tem que tem que dar certo ali tá você tem que encaixar devagarzinho ali até ele até ele encaixar tá é meio é meio chatinho às vezes é quase que meio invisível ali uns encaixa ali na nessa pecinha branca então depende de como você coloca aqui já não dá certo tá você tem que colocar aqui deixa eu ver aqui que eu tô a gente empurrar um pouquinho aqui para cá eu acho que eu vou pausar essa parte pessoal aqui o segredo é isso tá eu vou eu tenho eu tenho que que olhar direto mais mais próximo relógio eu tô olhando pelo celular tá me atrapalhando aqui mas segredo é isso você vai olhar ali tem os encaixes você olha de perto e vai encaixando devagar empurrando com cuidado até ele encaixar tá eu vou ter que pausar um pouquinho que eu não tô conseguindo fazer que tô muito longe do relógio tá e pronto só voltando aqui eu já encaixei aqui eu tive que pausar porque eu tinha que olhar bem de pertinho aqui para encaixar certo ó cachorro agora que eu faço agora vou colocar a tampa de novo tá eu abrir pulseira que é bem melhor você conseguir fazer sempre pulseira beleza mas dá muito trabalho agora você vai girar no sentido horário você pode ir um pouquinho com a mão pela encaixar um pouco para depois você só só uma coisa que eu esqueci de reparar aqui deixa eu até abrir e olhar aqui um detalhe se ele tem deixa eu ver aqui eu abri aqui mas não reparei e se ele tem não ele não tem e não não tem que a a tem se tem mas é invisível tá pensando será que não tem uma borracha de vedação aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês e aqui ó tem aqui mas que eu consigo mostrar mostrar para vocês tá vendo aqui esse branquinho aqui ó ó esse branquinho aqui é vedação tá vendo porque ele é prova d'água para chuva então para não entrar água vocês conseguem ver aqui ó tem um branquinho aqui ó tá vendo esse branco ali ó é tipo uma geralmente os relógios são preto ali tem um negócio ali tipo uma borrachinha tipo uma borrachinha só que ela é invisível tá ela é invisível ainda não dá nem quase nem para ver ali assim ó acho que vocês conseguem ver aqui né pelo vídeo ó se vê viu é tipo uma é tipo a avidação para não entrar para não deixar entrar água só que esse relógio é prova d'água só para chuva tá então agora nós colocamos aqui deixa eu só ver se é na posição certa eu quero deixar esse logo para cima lá que eu abriu não reparei e agora eu acho que vocês não vou ter muito segredo também tá pessoal nem sei se eu vou continuar filmando aqui essas partes mas para não ficar muito grande você vou pausando o vídeo porque agora vocês vão coxar aqui ó tá vendo ó vamos ajeitar aqui na posição certa e vão só rosquear um pouquinho com a mão aqui para depois terminar de rosquear com a né coloca certinho para não não ficar torto né deixa eu ver aqui no meu caso tá meio torto aqui então vamos arrumar aqui eu fico olhando para o celular muitas vezes para ver se tá dando seu vídeo tá ficando legal se não tá ficando desfocado e daí eu acabo não conseguindo prestar atenção ele dieta no relógio que eu tenho que fazer mas é que vocês vão colocar certinho aqui vamos encaixar um pouco com a mão aqui para depois o restante vocês fazerem com o com aquela pecinha tá ó eu fiquei um pouquinho para aprender ó agora prendeu tá vendo ela vai ficar torta eu queria que ela ficasse na posição sabe eu queria achar a posição certa vai ficar torta pode ser que não fique se ficar torta eu vou abrir deixar para deixar o atlante para cima não sei se eu sei se qualquer posição colocar ela fica tem que colocar eu não lembro agora e aqui ó e ela é bem e nós eu acho que ela fica automático eu tô apertando que ela já tá eu tô vendo que ela já tá ficando bem ó vai ficar um pouquinho torto tá vendo eu vou deixar assim mesmo né eu queria deixar na posição bem certinho eu não lembro agora também estava bem certinho quando eu peguei eu acho que eu começar um pouquinho antes de onde eu comecei ela ficaria certinho eu não vou ficar abrindo de novo não ficar toda hora abrir o relógio eu vou dar uma reforçada aqui fica bem forte mesmo eu senti que o relógio tá forte vocês façam isso aqui faz cuidado para não riscar tá caso eu vou fazer ó ficou bem forte tá ficou meio torto tá não queria ficar torto aqui o atlante aqui ó e vamos fazer o seguinte eu vou pausar o vídeo eu vou abrir de novo eu vou ver se eu consigo deixar um pouquinho pra cá pra me deixar certinho se eu não conseguiu deixe-se mesmo tá e voltando aqui pessoal eu tentei aqui de outras maneiras mas sempre ele para no mesmo lugar tanto faz seu começo onde eu começar aqui quando termine de rosquear é fica igual eu olhei outros modelos que eu tenho ele fica torto também não tem como ficar certinho sabe eu queria ficar certinho mas não deu certo não então ele já fica assim mesmo qualquer posição que eu vou ficar fica assim mas beleza tá mais importante é que tá funcionando agora ali ó eu vou fechar a pulseira para mostrar para vocês agora que eu faço agora eu vou fazer o processo inverso vamos encaixar aqui deixa eu verificar aqui ó e a flechinha eu tirei então agora vamos colocar aqui eu acho que deixa eu ver se verificar se tem uma se para colocar aqui e esse é a posição inversa e vamos ver aqui tá se é por aqui também ou se eu começo aqui por cima aqui é mais é um pouquinho mais complicado que o unibose que eu fiz no vídeo anterior para vocês aqui eu vou ter que fazer o seguinte deixa eu colocar aqui essa pecinha aqui é só verificar aqui se eu tô na posição correta correta eu não sei se eu tenho que ver essa flechinha se para tirar que agora vou colocar na ao contrário eu acredito que sim então agora vou colocar aqui deixa eu ver se aqui mesmo pessoal ele tá entrando bem suave aqui só no final que você se sentiu que ele tá meio apertado para entrar aqui você vai batendo devagar para ver se você não tá todo aqui ó acho que eu tá meio torto né que a gente pode ser que o final ele já é mais apertado mesmo está torto você verifica que ele não tá entrando você verifique que pode ser tá ali e aqui ó aqui embaixo que tá meio apertado mas pode ser a não que estão aqui da Da pecinha Pode ser questão que não tá Só tá meio torto Tá Acho que essa parte aqui Eu vou até pausar o vídeo também Porque não vai ficar muito grande demais Tá quase 17 minutos já Aqui é assim, vocês vão colocar aqui Vocês vão encaixar pra ela entrar do ADK Tá, pra ela sair pro ADK Eu vou fazer um teste pra esse lado Se você ver que não dá, eu vou testar do outro lado Eu aviso vocês qual foi o lado que eu tive que usar Eu fiz a flechinha pra duas coisas Tanto pra tirar como pra colocar de novo Ou se é assim mesmo, tá Eu vou fazer aqui Daí eu falo pra vocês como é que ficou Ó pessoal, voltando aqui Não tem como eu tenho que ficar pausando o vídeo Pra poder fazer essas partes, senão o vídeo fica muito grande E são partes aí que não tem tanta relevância Mas é assim, deixa eu explicar aqui Eu encaixei da mesma posição da flechinha novamente Que ali tem a flechinha que vocês viram Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui tem a flechinha, né Aqui ó Alguns, os que tem flechinha que pode tirar Consegue ver ali ó, a flechinha ali, né Bem aqui ó Então nessa posição da flechinha Eu encaixei aqui pra tirar E agora pra colocar de novo Eu coloquei aqui em cima E encaixei no sentido da flechinha Ou seja, eu tirei no sentido da flechinha E agora eu coloquei o pino de novo no sentido da flechinha Daí eu coloquei com cuidado ali Que a pulseira as vezes dá umas entortadinhas assim, né Ela é meio chatinha Então você tem que colocar com cuidado Vai batendo devagar em cima Ela encaixou Voltou normal Encaixou de novo, tá Show de bola O importante é conseguir fazer isso E danificar o relógio E aqui ó A hora Voltou a funcionar Tá vendo Voltou a funcionar Agora é só arrumar a hora Arrumar a data A data tem que arrumar por aqui Você puxa aqui Um você puxa aqui Daí tem um outro esquema Que você tem que puxar aqui Pra mudar o dia também ali, né Mas aí vai ficar assunto pra outro vídeo, tá Hoje era mais ensinar como trocar a pilha mesmo Espero que ajude vocês Caso você tiver um Atlantis Ou um outro modelo Analógico assim de aço Pra trocar a pilha Vai ser muito parecido com esse esquema aqui Beleza? Um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo Valeu!